Notícias do Judiciário de Mato Grosso. É a tv.jus que começa agora. Olá, eleições diretas no Tribunal de Justiça. Proposta é apreciada pelos desembargadores em fevereiro. E mais, Judiciário garante certificação ISO 9001. Processos na área da saúde são resolvidos com mais agilidade. Saiba como, agora na tv.jus. Veja o que pensam os juízes sobre as eleições diretas para presidente do TJ. O presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais elogiou a proposta de emenda constitucional, que prevê eleições diretas no Judiciário. O Estado de Mato Grosso editou uma emenda constitucional, então criou a regra em nível da Constituição Estadual. Por isso eu disse que o Mato Grosso saiu à frente. Os juízes concordam com as eleições e explicam que o debate precisa ser amplamente discutido entre os magistrados. Eu acredito que o poder mais democrático, ele também ouve mais as necessidades dos juízes de primeira instância. Não que isso não aconteça, isso tem acontecido, mas isso fica muito à mercê deste ou daquele administrador. Então com a democratização do poder judiciário, vai ser, quem estiver ali vai representar a vontade de todos os juízes. A PEC foi aprovada pelo Legislativo em dezembro. Agora, a proposta será apreciada pelos desembargadores do TJ na sessão ordinária do próximo dia 20. Justiça Comunitária faz o primeiro mutirão de 2014 no Distrito da Guia, no dia 8 de fevereiro. Serão oferecidos diversos serviços, como orientação jurídica, emissão de documentos e conciliação. O atendimento começa às 8 da manhã e segue até a 1 da tarde. TJ mantém qualidade dos serviços, é o que mostra o resultado de auditoria externa. A certificação de qualidade ISO 9001 das 8 coordenadorias do Tribunal de Justiça estão mantidas. Foram dois dias bastante positivos para a verificação do sistema de gestão da qualidade. E dois dias verificando cada processo que foi planejado para esse período, mas com a visão e a busca da percepção da melhoria contínua. E essa melhoria contínua foi percebida nessa auditoria. O que é muito bom, porque mostra o comprometimento dos servidores envolvidos, mostra o comprometimento da gestão do Tribunal de Justiça, no sentido de buscar sempre, aperfeiçoando os nossos serviços. As coordenadorias que contam com a certificação são a de planejamento, a de recursos humanos, a administrativa, a de infraestrutura, a de controle interno, a de tecnologia da informação, a financeira e a escola dos servidores. O selo de qualidade é uma forma de mostrar que os serviços são oferecidos aos cidadãos de forma satisfatória. E isso vai nos levar a uma melhor prestação jurisdicional com a redução do tempo de tramitação dos processos, bem como do nosso estoque de processos. Essa é a nossa meta. Depois do intervalo, conciliar e reduzir a entrada de novas ações na área da saúde. Este é o tema da entrevista da semana com o juiz Joni Gattaz. É já já! Dar informações e amparo ao juiz em ações relacionadas à saúde. Este é o objetivo do Núcleo de Apoio Técnico, o NAT, criado em 2011 pelo Judiciário. Só para se ter uma ideia do volume de demandas nesta área, foram 1.937 pareceres emitidos entre janeiro e dezembro do ano passado. Uma ajuda e tanto aos magistrados, que lógico, conhecem os direitos dos pacientes, mas nem tudo a respeito de doenças e medicamentos. E é sobre este assunto que agora eu converso com o juiz coordenador do NAT, doutor Jones Gattaz. Seja bem-vindo, doutor Jones. Nós que agradecemos. É um prazer estar aqui na TV Juiz e com oportunidade para tratarmos de assunto de tamanha importância para os magistrados e para a sociedade maturocense. Explica para a gente como que funciona esse trabalho do NAT. Então, primeiro, é importante dizer que o NAT tem uma composição de médicos. Nós temos hoje seis profissionais de medicina e um farmacêutico, às vezes dois farmacêuticos. No momento, estamos com um farmacêutico. Que, mediante solicitação de pareceres, presta esse tipo de informação técnica para os magistrados. Imagine o seguinte, um magistrado recebe em seu gabinete uma demanda judicial, há um pedido ligado à área de saúde, de medicamento, de procedimento cirúrgico, de vaga de unidade hospitalar, e precisa de uma informação técnica, de um parecer técnico sobre aquela urgência, sobre realmente aquela carência ou aquela deficiência na rede pública de saúde ou na rede de assistência à saúde. E solicita esse parecer, que é prestado por esses profissionais, de uma forma bastante rápida, a ponto de permitir que o magistrado tenha informações adequadas para o seu convencimento, para decidir, então, sobre um pedido de eliminar, sem prejudicar a urgência dessa decisão. Quais são as principais demandas que chegam até o NAT? Então, o último relatório deste ano que encerrou, 2013, encaminhado pela equipe do NAT, aponta para medicamentos e procedimentos na área de oftalmologia, em primeiro lugar, depois na área de ortopedia, cardiologia, em terceiro e urologia. E os magistrados, eles usam, utilizam bastante o NAT? Cada vez mais. Nós temos a informação, por exemplo, de que vem crescendo consideravelmente a solicitação de magistrados do interior. Mas ainda reputamos, assim, que poderia ser maior essa utilização do NAT. Mais e melhor, ou seja, considerar mais as informações que são passadas por esse núcleo, para que as decisões sejam mais próximas do correto, mais próximas do acerto. Uma vez que, como você disse no início, nós temos alguma dificuldade para compreender questões técnicas ligadas a essa área. Existe um prazo para essa equipe do NAT dar esse parecer para o magistrado? Via de regra de dois a três dias, o que não quer dizer que em situações de extrema urgência o juiz solicite que seja dado se parecer em horas, isso possa ser atendido. Normalmente via e-mail ou mesmo numa lote digital que é disponibilizado no nosso sistema de comunicação. Doutor Jones, nós vamos agora para um pequeno intervalo e nós voltamos já já. Aguarde! Portal da Transparência Saiba mais sobre ações populares e acompanhe onde os processos estão tramitando no Estado. E nós voltamos o nosso bate-papo aqui com o juiz Jones Gattas. Ele é coordenador do NAT. Doutor Jones, o senhor acredita, o senhor tem percebido que os pareceres do NAT, eles têm contribuído para que o magistrado possa dar uma decisão com mais precisão, com mais celeridade e com mais tranquilidade? Não tenha dúvida disso, o que a gente percebe com a utilização cada vez maior do NAT é que esses pareceres técnicos, eles nos trazem mais segurança no momento de decidir. porque nós podemos tirar informações que num primeiro momento podem não ser extraídas pelo magistrado na sua análise primeira ali daquela documentação médica, digamos assim. Há procedimentos que podem muitas vezes ser desnecessários, medicamentos que muitas vezes existem disponíveis e que por alguma razão oculta, que não sabemos, acaba sendo objeto dessa demanda judicial, o magistrado pode frear algumas, digamos assim, pretensões desnecessárias, pretensões descabidas com essa informação do NAT. O senhor faz parte do Comitê Executivo de Saúde. Qual que é o papel desse comitê? É importante dizer que o Comitê Executivo, ele está ligado ao Fórum Nacional de Saúde, foi criado pelo Fórum Nacional de Saúde, que por sua vez, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça. Esse fórum, perdão, esse comitê tem por objetivo, tem por ofício, promover medidas ligadas a evitar a judicialização e, mais importante, monitorar essas prestações de assistência à saúde e monitorar as ações judiciais ligadas ao SUS, de forma que é um controle que, basta dizer que o comitê é composto de pessoas ligadas ao magistratura, pessoas ligadas ao Ministério Público, Defensoria Pública e pessoal da saúde, secretarias de saúde do Estado e secretarias de saúde do município. Atores envolvidos em todo o processo, que vão estudar mecanismos de viabilizar o melhor funcionamento da saúde, do sistema de saúde, como um todo. Na verdade, o NAT é uma consequência desse comitê, né? Exatamente. Isso é importante frisar, porque o NAT é fruto do comitê. A época ainda coordenado pelo doutor Túlio do Alívio, que hoje é o juiz da cidade da presidência, logo que surgiu a recomendação do CNJ para que os tribunais de justiça criassem seus núcleos, Mato Grosso saiu na frente, foi um dos pioneiros na criação do núcleo. Hoje, o que a gente percebe é que o núcleo tem uma importância muito grande, ele auxilia, de fato, o magistrado, e precisamos cada vez mais dar corpo ao núcleo, né? Doutor Joanes, uma das propostas desse comitê é criar uma Câmara Técnica. Qual que é o papel dessa Câmara? É uma Câmara Técnica que vai buscar mediar as partes, Defensoria Pública, Secretaria de Saúde do Estado e da Capital, para que se evitar a judicialização, tentar resolver administrativamente, envolvendo os atores do procedimento, do processo, para que se evite demandas judiciais, como, aliás, é o papel desse mecanismo de mediação. Ok, doutor Joanes, eu quero agradecer a sua presença aqui na TV.jus, para estar prestando esses esclarecimentos sobre o papel e sobre o trabalho do Nath. E estamos sempre à disposição para contribuições, porque informações dessa natureza só nos auxiliam e auxiliam toda a comunidade forense e a própria sociedade do Mato Grosso. Ok. E nós ficamos por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto